Portanto, nada grave com o candidato Pablo Marçal. As redes sociais já são um dos principais meios de informação sobre política para os eleitores. Um estudo revela que 90% da população considera as redes fundamentais na divulgação de notícias. Os brasileiros são a segunda população que passa mais tempo nas redes sociais no mundo inteiro. Mas será que se informam por ela? A informação é mais rápida, não precisa buscar muito, só abrir e já está ali. O fato de ser mais rápido, você já vai ali e já tem tudo na palma da mão, já tem mais praticidade para tudo. Um estudo feito pela Brasil Panels, maior painel digital do país, com 3,5 milhões de usuários cadastrados, mostrou que a maioria absoluta considera as redes sociais importantes na disseminação de informações e notícias. Eu tenho o costume, sim, de me informar, mas é mais pelo que aparece, não é muito mais o que eu vou atrás. Quase 8 em cada 10 entrevistados consideram que as redes têm papel fundamental nas eleições municipais. Quando questionados sobre a eficácia das redes sociais para se informar sobre os candidatos, 69% acham elas eficazes, 15,5% pouco ou nada eficazes. E 15% disseram que mudaram sua intenção de voto a partir das redes sociais. Eu tenho minhas opiniões, não me influenciaria, mas a galera nova aí com certeza. Eu acho que tem muita postagem que não é real, que é fake, assim, por princípio eu não confio muito, assim, logo de cara. Se eu vejo alguma coisa interessante, eu vou pesquisar. A pesquisa mostra que não é possível ignorar o peso das redes sociais nas campanhas eleitorais, principalmente em cidades como São Paulo, onde as pesquisas mais recentes mostram uma disputa acirrada e cada voto pode fazer a diferença. Muitas vezes o conteúdo ali compartilhado pode não ser o conteúdo oficial da campanha de um candidato. Então, lógico que a questão da desinformação é um problema iminente durante as campanhas, principalmente em campanha política, já que há uma elevada circulação de desinformação. Então, é sempre importante o eleitor se informar ou nos canais oficiais do candidato ou então sempre estar ligado em sites e canais de notícias oficiais.